Gente, tudo bem? Nossa live de hoje vai ser uma coisa muito especial, porque é um assunto que a gente precisa estar muito atento nesse mundo de tantas informações, tantas polêmicas, e a gente tem que pensar qual é o legado que a gente deixa, empresas e pessoas com relação a sua própria imagem, a sua reputação, o seu propósito. E eu vou conversar com uma pessoa muito especial, estou esperando vocês entrarem para a gente começar a nossa entrevista. Ela é uma mulher dinâmica, bonita, boa, espiritualizada e uma grande dirigente, uma CEO fantástica. Estou falando da Kiki Moretti, que é criadora, jornalista, fundadora e CEO da Impress, uma das grandes empresas de comunicação. E acho que a comunicação hoje em dia é importantíssima, nós temos aqui, sabemos o quanto é importante a gente saber comunicar quem somos, o que queremos, e essa questão da comunicação não está só conosco, pessoas físicas, pessoas jurídicas precisam ter muito isso depois dessa pandemia. Esse é um olhar que a gente tem que ver com muita seriedade o propósito das empresas, o que vai mudar depois dessa pandemia, o que está mudando. A gente está vendo o mundo tão conflagrado, polinizado e também com questões importantes como o meio ambiente, luta contra o racismo, preconceito. Então, tudo isso, será que isso afeta a imagem das empresas? Será que isso leva a uma maior reflexão dessas empresas? Vamos conversar, vamos conversar então com a Kiki, saber se ela já entrou aqui. A Kiki já está aqui, ó. Super executiva, estamos aguardando a Kiki entrar, estou vendo muita gente, vai ver a minha marca. Entrei, deixa eu botar meu telefone aqui para não ouvir, deu pelo iPad e está bem, deixa eu botar ele. Você está me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo bem. Porque aí eu fico mais fácil, ele fica solto, porque o telefone tem que ficar segurando, né? O iPad está paradinho. É mais fácil. É aqui que eu boto, porque eu já estou fazendo tanto, não é, tem que ter. Você já tem tripé, eu não tenho, então está tudo certo. Já tem tripé, tem que ter, Kiki, senão não dá. Kiki, o Brasil está com você, eu estava falando como é importante no mundo de hoje, das pessoas terem muito claro o que é imagem, sensação, propósito, legado, tanto para as pessoas físicas, que é para a pessoa, como para as empresas, né? Mas eu gostaria de primeiro que você falasse um pouco o que é o trabalho de uma empresa de comunicação para quem está nos assistindo. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que isso é... A gente está vivendo um momento de tanta transformação, né? Que é bacana poder estar aqui conversando, né? Sobre o que é isso, o que a gente está vendo nesse mundo virar de cabeça para baixo em todas as áreas e em todos os sentidos, né? Então, obrigada. Boa aí para todo mundo. Estou vendo um monte de gente escrevendo. Pois é, tem um jeito. Então, bom, primeiro, é assim, para explicar um pouquinho do que a gente vai falar, né? A importância, assim, comunicação. Hoje é uma coisa muito óbvia, você pode falar de todo jeito, super ampla. Então, a minha área olha para uma coisa chamada reputação, olha para comunicação com... Comunicação é quase espontânea, verdadeira. É relacionamento com a imprensa, é relacionamento com o funcionário, é relacionamento com o governo, é relacionamento com as comunidades. Por exemplo, se você tem uma fábrica, né? Todo mundo que mora em volta daquela fábrica, como é que ela é impactada pela produção? Se você tem, por exemplo, uma siderúrgica, né? Você pega aí, sei lá, CSA lá em Santa Cruz, aqui no Rio, né? Então, todo mundo que mora ali em torno, impactado, de certa forma, por causa daquela produção. Então, esse é o que a gente lida. É uma comunicação de relacionamento, de como é que tudo que a gente faz impacta na vida das pessoas, né? Então, e como é que a gente faz com que essa informação chegue às pessoas através da imprensa, através das redes sociais, através de tudo isso, né? Assim, eu não lido com publicidade, então eu estou te fazendo comercial, na televisão, não é nada. Tem alguma coisa, mas não é o essencial do que eu faço. A nossa, como ali é só um meio, pode ser também, mas a importância é que conteúdo é esse, que informação é essa a gente tem para conversar com as pessoas e trazer as pessoas para o nosso... Para entenderem o que a gente está fazendo. A gente faz uma coisa, uma ponte de explicar um pouco o que essas empresas estão fazendo, qual é o propósito delas. E que em relação a essas mudanças todas, né? O mundo está mudando em uma virtualidade muito rápida, né? A gente fale disso. E a gente está vendo também que as empresas estão tendo que prestar atenção em coisas que muitas vezes passavam apenas como um discurso, né? Ai, temos que fazer alguma coisa com o meio ambiente, temos que olhar um pouco para o social. Isso agora mudou, Kiki? Isso agora está mais verdadeiro, mais concretizado? Teve que, né, Márcia? Teve que. Na verdade, o que eu acho que mudou radicalmente, e a gente já começa a ver pesquisas que mostram isso claramente, as empresas já discutiam muito, a gente já vinha vindo com informação de que 80% das pessoas achavam que a empresa tinha que ter um papel social, que elas tinham que fazer alguma coisa. nos Estados Unidos, já 80%, 70% das pessoas esperavam que as empresas resolvessem uma série de problemas. O que a gente vê é o seguinte, ficavam discutindo sobre propósito, sobre... Essa coisa com essa pandemia, ela aterrizou num grau, né? Assim, as empresas precisaram mostrar qual é a razão delas existirem. Não é mais, eu falo empresa, marca, até a gente mesmo, né? Se a gente parar de pensar. Pessoas, as pessoas, né? Qual é a razão? Exatamente, assim, não importa a sensação que eu tenho, é que esse discurso todo, que era bonitinho, a gente ia nos eventos, falava sobre propósito, sobre empatia, e acho que não caía muito a ficha como é que isso concretizava na prática, né? Essa pandemia fez, assim, imediatamente as organizações pararam e falaram assim, não importa o que eu vendo, não importa o que eu produzo, não importa o que eu compro, importa essencialmente, é a minha contribuição, qual é o legado que eu vou deixar nessa sociedade nesse momento. E eu acho que é isso que as pessoas estão cobrando das empresas, das marcas, e eu fico muito feliz de ver que realmente a maior parte das nossas grandes empresas responderam a isso, sabe? Muito rapidamente. Se a gente pegar, por exemplo, vou contar, saiu agora uma pesquisa das marcas mais transformadoras nesse período de pandemia. Aí, as duas, assim, várias marcas, Ambev, Magalu, né? Magazine Luiza, Netflix, Nestlé, o que que eles fizeram? Vou dar um pequeno exemplo pra entender. Bom, vocês viram, a primeira coisa pra mim, nós como jornalistas, assim, que foi a maior, assim, pra mim foi coisa épica, foi ver o Jornal Nacional abrir espaço pra uma, pra aquela, pra uma sessão, chamou uma sessão de solidariedade S.A. E pela primeira vez na história começou a falar o nome de marcas, né? Do que que as empresas estavam falando. Antigamente... E dando notícias boas, né? Boas, sobre a... Porque antes era só quando era crise e era negativo. Aí, bota mais. Good news, bad news. Agora não. Good news tem que ser good news também. E explicando pra todo mundo que eles estavam abrindo aquilo porque era de suma importância pra sociedade, que a gente entendesse que tinham muitas empresas ajudando a combater a pandemia e que isso merecia ser noticiado, né? Então, as empresas puderam colocar, não só ter um espaço nobre como jornal nacional, mas colocar em toda a mídia e nas suas redes sociais as ações que eles estavam fazendo que realmente eles estavam ajudando as pessoas. Então, você teve Danbev produzindo álcool gel, o McDonald's pegando os lanches e fornecendo lanches pras equipes de saúde que estavam trabalhando e iam entregar, o Uber fazendo todo tipo de campanha, enfim, milhões, né? Os bancos, o Itaú tem um bilhão em máscara e saúde, as mineradoras deram muito dinheiro pra comprar cesta básica, as mineradoras têm uma ação muito forte no entorno, quando eu falo assim das comunidades, no entorno das comunidades, né? Então, ajudaram muito as pessoas nas áreas onde eles extraem minério e tal. Então, isso do Brasil inteiro, assim, a área toda de Minas Gerais, Pará, tudo foi muito forte. Todos os setores, você viu a Ford preparando a produção para produzir ventiladores, né? Mudou as máquinas. Então, você viu isso todo mundo se movimentando. Aí, você entra em questões específicas, por exemplo, o Magazine Luiza conseguiu colocar na sua plataforma inserir uma série de fornecedores pequenos, pequeno comércio, comércio local, que ficaram com as portas fechadas e não tinha escala, né? Diferente de um e-commerce, como o Mercado Livre, que foi sensacional, trocou o logo deles, que era com mão para um cotovelo, imediatamente. Então, você viu uma série de ações, não só de comunicação. O Magalu também, a Magalu conseguiu botar uma plataforma com essa questão de violência doméstica. A gente já via que isso na China... E na China foi o maior problemão. Assim, o índice de violência doméstica na China, nossa, triplicou e eles colocaram no aplicativo deles um dispositivo silencioso que o homem não escutava para poder acionar. socorro. O que que é? Porque eu entrevistei a Luísa Trajú, uma mulher super dinâmica. Além disso, ela fez uma coisa para as pessoas que estavam sem trabalho, deu a opção de eles serem vendedores da Magazine Luiza, se inscreverem e quando eles levassem alguém que comprassem, eles ganhavam a comissão. Sensacional. Isso é sensacional, né? Sensacional. Isso a gente viu... Agora, esse botão, eu publiquei há pouco, alguns dias, no Canadá, eles bolaram uma coisa de mulheres lá que é assim, você bota a mão e faz assim. É um score. E quando fizer assim é porque você está em situação de risco dentro de casa com um agressor, geralmente, ou companheiro. Então, elas também criaram isso. Quer dizer, as coisas começaram a evoluir de uma forma muito rápida e positiva, né? Eu acho que teve não só um consenso, mas eu acho que essa pandemia forçou todo mundo e as empresas e a população esperou isso das empresas, sabe? Não esperou só dos governos. Os governos, especialmente os governos estaduais, reagiram muito bem. Fizeram boas campanhas de conscientização, de ficar em casa e tal. Então, a gente viu, mas é o papel deles, né? Esse é o papel de governo. As marcas assumiram um papel cidadão, né? Assim, de ser... Coisa que a gente não tinha, ainda mais no Brasil. A gente não tinha isso. Não tinha isso. Isso, isso é, isso assim mudou, isso concretizou. Então, quando eu falo essa história de propósito, da reputação, né? Assim, o que vai... Tenha certeza disso. As marcas e as empresas vão ser lembradas depois que passou isso, pelo que elas fizeram e pelo que elas deixaram de fazer. Eu sei que tem uma equipe na Folha, na Folha de São Paulo, que está anotando ali direitinho, eu já sei, já comecei com os reputados. Direitinho. Quem não está fazendo nada, quem não se posicionou, porque quando isso passar, elas vão ser cobradas. Vai ter um ranking. Vai ter ranking, vai ter matéria desse tamanho de quem não fez nada, entendeu? Quem não fez nada. Então, é importante. Foi realmente uma conscientização que a gente não via e que está sendo importante. Você viu, eu estava falando, Netflix, por exemplo, super interessante. A gente começou a colocar no Twitter sugestão de filmes da concorrência inteira. Começaram a falar, olha, não só as séries deles, mas o que os outros estão fazendo. É um serviço à população, é se colocar do lado da população e do lado dos consumidores para isso. Então, tem milhões de exemplos de empresas que realmente se posicionaram. fora o que a gente viu todo dia, máscara, cesta básica e algumas pesquisas mostraram que o que o consumidor e a população mais valorizou foi insumo de comida e kit de higiene. Realmente, eles valorizaram quem deu dinheiro para alimentação, para sustentação dessas pessoas. Que, aliás, foi uma coisa importantíssima. A gente vê a sociedade civil se organizando, mas as pessoas, de uma maneira geral, se organizando para ajudar. E as próprias igrejas, todo mundo tentando dar sua contribuição. Agora, Kiki, eu outro dia entrevistei a Patrícia Brandão e perguntei a ela sobre o consumo. Aí, ela falou assim, Márcia, o consumo sempre vai haver, mas as pessoas vão estar mais conscientes e exigentes, vão querer saber a origem do produto, como é que ele foi produzido, se aquilo teve mão de obra que não foi uma mão, mão de obra, vamos dizer assim, legal. É o escravo, o que seja. Aquele material veio de algum lugar que também é um lugar certificado e as pessoas vão ficar mais exigentes. Você acha isso, Kiki? Você acha que... Eu acho que isso já era um caminho. A gente já vinha vindo as pessoas querendo saber qual era, não só a origem, e isso fala com o que a gente estava falando de propósito da empresa, reputação, e a gente estava falando o que é reputação, na verdade. A reputação é o julgamento. A reputação acaba... Você pega três pedaços aí, você tem o julgamento que as pessoas fazem daquela empresa, qual o juízo de valor que elas fazem, qual a expectativa que elas têm. É uma coisa de longo prazo, você me perguntou outro dia, a diferença entre imagem e reputação. Pois é, a reputação é uma fotografia, qual a imagem que você tem. Ah, tem imagem que essa empresa é isso. Mas a reputação é a construção, é a continuidade dessa imagem, você vai criando um julgamento sobre aquela empresa, qual é a percepção que você tem dela, de que valor ela tem. E com o tempo, a gente começou a descobrir, principalmente de empresa de capital aberto, a reputação hoje tem um valor financeiro, porque se a empresa tem mão de obra escrava, ela perde, se tem uma matéria sobre mão de obra escrava em determinado lugar, é assim, é abandono hoje, os consumidores são muito conscientes, eles são muito engajados, muito antenados, eles sabem, então eles não querem, ainda mais essa geração que vem aí, não quer compactuar com práticas corporativas erradas, não compram. E aí isso vai direto no bolso, entendeu? Vai direto no valor da ação daquela empresa. Então isso hoje, assim, depois dessa pandemia, não tem jeito de ser diferente, né? Não tem, né? Não tem. Agora, a gente também viu durante essa pandemia e pegou esse pedaço do, vamos dizer assim, desse ano, também a questão toda das fake news, né? Mais do que nunca durante a pandemia isso virou uma coisa assim assustadora, porque você é bombardeado de informações e contra informação o tempo todo, né? as empresas estão preocupadas com a fake news? Como é que elas se posicionam em relação a isso? Olha, preocupadas em todos os sentidos, né? Porque vem não só notícias sobre elas, né? Mas principalmente sobre governo, sobre produto, sobre práticas, né? que elas podem ter. Então, como é que ela... Primeiro, monitorando muito bem, né? Eu acho que esse é um trabalho que as agências ajudam os seus clientes. A gente monitora as redes todas para perceber se tem algum tipo de notícia falso vindo e muito concentrado. Então, a gente hoje consegue saber exatamente de onde estão vindo aquelas informações, se geograficamente aquilo ali tem algum polo, de onde sai, qual é o objetivo. Isso é monitorando normalmente as coisas da rede. Você consegue saber isso. Então, a partir disso, as empresas começam a reagir, a buscar a origem, não só a origem, mas criar fatos, né? Que neguem isso. Informação. Começam a fazer por isso, nessa pandemia, uma coisa que mudou muito em relação até ao trabalho de comunicação, que eu acho maravilhoso para nós jornalistas, a valorização dos meios de comunicação tradicionais, e eu estou dizendo não só que é jornal, não importa a plataforma, pode ser nas redes sociais, na televisão. A televisão teve uma valorização de mídia enorme como canal de comunicação. As marcas tradicionais foram mega valorizadas porque é onde a população toda foi buscar informação crível e de qualidade. Então, isso a gente vê no nosso dia a dia, como a imprensa estava aquela coisa meio descrédita, muita rede social, pouca, né? Ah, isso aí não tem problema. de agora, eles vão buscar a primeira informação que eles vão acreditar no jornalismo de qualidade. Jornalismo com curadoria, principalmente quando você pega esses newsletters, assim, o meio, o nexo, você já começa, então, a ter um valor mais ainda, porque é tanta informação, alguém que faça essa curadoria para você, isso voltou a ter um peso. Eu vejo pelos clientes o que eles estão me pedindo. é exatamente isso, é fazer a curadoria desse conteúdo, é trazer, é querer estar com a imprensa, falar com a imprensa, isso para a gente, eu acho isso, um dos maiores ganhos, foi a imprensa, a mídia de qualidade, voltar a ter esse protagonismo na frente da comunicação. Agora, Kiki, mas a gente não pode esquecer que o streaming veio para ficar, né? Sim, mas o streaming de qualquer, é uma plataforma para uma informação de boa qualidade, né? E total, não tem como, todo mundo é quarentenado ainda por quanto tempo, né? Mesmo que a gente possa sair, e eu acho que é isso, voltando àquela pergunta que você fez do consumo, eu acho que o consumo vai mudar muito, porque por muito tempo, até a gente ter tranquilidade, vacina, para poder ter uma vida mais ou menos parecida com a que a gente tinha, a gente vai ficar muito dentro de casa, né? A gente vai ficar muito em pequenos grupos, a gente vai viajar muito dentro daqui do Brasil, né? Vai ficar muito por aqui. Então, que tipo de coisa a gente vai consumir? A gente vai ficar, a gente vai valorizar outras coisas, e isso sim, o consumo vai mudar muito. Porque que além das fake news, ainda tem aquelas fakes que não são totalmente fakes, que são também notícias, que são quase que quebra a cabeça de vários que enganam como verdade. Então, mas é a narrativa, né? A guerra de narrativa. Eu acho que esse é o maior problema, isso já era antes e piorou muito agora. Isso no mundo inteiro, a gente vê como é que você pode pegar um monte de coisa. Tem que ter notícia falsa proposital, né, Márcia? Eu acho que pra mim, hoje, fake news talvez seja o maior mal que a gente tem. Porque a gente, se a gente, que nós somos profissionais de comunicação, as vezes a gente duvida, a gente fica sem saber se aquilo ali é verdade ou não, é de uma fonte crível. Por isso que eu tava falando, o valor da imprensa hoje, da mídia, pra você saber que aquela fonte é checada. Então, você tem hoje todos os serviços que os próprios veículos de comunicação fizeram pra checar a informação, vide a coisa inédita dos jornais e todos os veículos se juntarem pra eles fornecerem os números do Covid. Porque na hora que não tem mais uma informação, eles foram coletar, checar e ir atrás, né? Pois é, até Cláudio Pereira, meu marido, seu amigo, tá escrevendo. Tá perguntando, eu não tô vendo ninguém, não consigo enxergar daqui. Pois é, é meio longe, até às vezes quando eu passo assim pra ver. É! Ele fala assim, WhatsApp News, que tem muito WhatsApp News, que você fica, meu Deus do céu, e tem até sites americanos que você pode chegar e te checar pra ver, né? Se é boato ou não, né? Não, mas isso no Brasil tem também. Tem, olha, o Globo tem, a Folha tem, todo mundo tem o que a gente chama de fact check, né? Você entra no site dos jornais e dos veículos, tem qualquer TV, tem lá, você vai lá e checa se aquilo é verdade ou não. Isso é um serviço pra população, isso já tá desde o ano passado valendo. Então, toda vez que eu recebo alguma coisa, eu sou uma chata, né? Toda vez que eu recebo, meus amigos já nem me mandam mais bobagem, porque na hora que me mandam, olha, eu fico louca, aí eu devolvo. Sabe aquela chata, eu falo assim, você leu o que você mandou? Você acha que pode? Isso, isso. Aquele texto, tinha um texto que era da Veja, bomba, bomba, o Lula está indo pro palácio, a Dilma já tava, o Temer já tava governando há um tempão e aquele negócio a gente ainda recebeu. tem um delay que as pessoas às vezes fazem. Mas volta, é. Só que o mais me assusta hoje, isso nem é isso, porque as pessoas acho que com o tempo foram, o que mais me assusta são as verdades realmente fabricadas. É aquela que a pessoa começa a criar uma narrativa mais alucinada da face da Terra, coloca, vai editando vídeos, é o que você falou, vai pegando vídeos. Cria uma narrativa, porque hoje você tem não só os robôs que começam a gerar notícias, trazer notícias que não exigem, começa a criar um assunto que foi gerado por um assunto falso. E aí não é uma pessoa, é realmente um robô que criou aquilo, que foi buscar de algum lugar, aí aquilo começa a crescer na rede e as pessoas começam a achar que aquilo é relevante. Aí elas começam a comentar sobre aquilo. Já voltou? É, você ficou rodando um pouquinho, mas já voltou. As pessoas começam a acreditar que assuntos que são falsos e irrelevantes passam a ter relevância porque mais pessoas estão comentando. Então, isso para mim é o maior perigo porque nem todo mundo tem o discernimento e a cabeça de buscar, acreditam no que falarem. Então, esse para mim é o maior. Eu sempre falo assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora que lê essas coisas. Porque se a gente parar para pensar e ter um pouco de bom senso, a gente diz, não, espera aí, está muito esquisito isso. Eu não sei, eu sempre fico assim, olho com o olhar crítico, mas isso está muito esquisito. Da onde veio? Mas isso, mas a gente, Marcia, da onde veio? Pois é, mas a gente tem por dever de ofício. A gente é treinado para isso. É diferente, um leitor normal, uma pessoa, não tem, a gente é treinado para duvidar de tudo, no primeiro momento. Você olha e fala, isso aqui faz sentido, não faz sentido. Para você publicar uma notícia, você tem que ter certeza que aquilo ali faz algum sentido. Você vai checar as suas fontes. A gente foi treinado para fazer isso. Checar a fonte, saber de onde é, se você acredita nessa pessoa, se ela é confiável. O leitor normal, não. Por isso, quando eu falo de curadoria, o jornalista já é um curador de notícia. Você faz um filtro, a hora que você publica alguma coisa, o leitor espera que você tenha apurado, que você tenha confirmado que aquela informação é verdade e vai acreditar. Agora, aqui vamos falar de uma outra coisa que também acontece muito, as pessoas têm suas agendas. Sim, sempre tiveram. As coisas ocultas também modificam as notícias. Isso eu também... E elas sempre tiveram. Mas agora está mais... O problema é que agora você tem a plataforma para você difundir essas suas agendas. Não só a forma como você interpreta as notícias, mas você é bombardeado de notícias de todos os lados, como o Claudio falou, pelo WhatsApp, pela televisão, pelo jornal, sei lá onde você vai receber, pelo Facebook, por outros sites. Pelos sites? Pelos sites. Então, por isso é que eu só recomendo que as pessoas se informem pelos veículos oficiais de comunicação. Alguém está ali fazendo uma curadoria. Então, o repórter é o ser que tem como formação a checagem, o veículo, tem uma responsabilidade editorial. Mesmo assim, a gente vê que tem muita informação. Mas mesmo assim, a gente vê que acontece como já aconteceu no New York Times, agora, as falandas, em vários lugares. Passa. Imagina o ser mortal, que está ali, só um leitor recebendo as coisas. E a gente está falando também de uma massa que, sem ter noção, vira uma massa de manobra. Porque tem uma manipulação. As agendas, eram mais difíceis dessas agendas, elas eram trabalhadas no ouvido, elas eram trabalhadas no Congresso, elas eram trabalhadas no relacionamento. hoje, elas se utilizam de plataformas que disseminam a informação de uma forma muito rápida, com muita cara de verdade, que servem a interesses específicos, que podem ser do bem ou do mal, porque está aí para o bem e para o mal. É lógico. o mundo ideal era que fosse ser usado só para o bem. Mas a gente sabe que... Eu acho até uma coisa positiva, mas que algumas vezes fica exagerada, é que hoje em dia o jornalismo é muito opinativo. Ele não é mais aquele jornalismo que era antes apenas factuado. Mas, lá, os fatos dentro dali também poderia ter ou não uma influência, vamos dizer assim. Existem as línguas editoriais, né? As línguas editoriais que eram mais rígidas. Hoje em dia, não. A coisa está livre e todo mundo é mais opinativo. Então, isso causa também mais... Mas será que... É uma essência, vamos dizer. Aí você... Eu acho que o que está acontecendo também, aí a gente está falando de jornalismo especificamente, como você passou a ter a internet, isso é rede social também, mas a internet sendo factual, né? Quer dizer, como se você pega portal de notícia, é o dia inteiro um fato. E na hora, né? E na hora. Então, coube aos jornais, quando você vai assistir o Jornal Nacional, você já leu tudo, você sabe o que aconteceu. Então, você espera, eu entendo isso como leitor, eu espero uma visão editorial nesse sentido, uma opinião. Eu abro o jornal hoje, impresso, e a gente tem hábito de ler jornal mesmo, eu abro o jornal para ver colunista, para ver o que eles têm de opinião, para entender a interpretação de determinadas pessoas. e quanto mais plural, eu gosto de ler as diferentes minhas visões. Mesmo que eu tenha vontade de matar quem eu não concordo. Eu faço questão de ler. Eu tenho umas amigas que têm umas opiniões políticas muito diferentes de mim, e eu não bloqueio, porque eu preciso saber o que eles pensam. Assim, eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade, eu tenho vontade de pegar e falar assim, eu não estou acreditando de tanto que eu estou recebendo isso, é de uma estupidez, que assim, mas eu não volto, eu volto com a informação errada, né? Tipo isso, tá no tempo. Tem que corrigir. Tinha umas coisas, eu lembro, no acidente de Mariana, da Samarco, que vinham uns números, que não é possível que alguém me olhe e fale assim, não existe esse volume, isso não existe, isso aqui é o volume da terra, entendeu? Aí isso eu era a chata que eu voltava para falar minha filha. Mas opinião política, por exemplo, eu evito contestar, eu só questiono se você acha que aquilo, mas eu deixo me mandarem para eu poder acompanhar o que que pensam, assim, de um lado e do outro. Porque, assim, eu não sou, eu não recebo diretamente, eu recebo de uma ou outra amiga algumas coisas muito radicais. E aí eu deixo mandar, porque eu quero saber o que que você está pensando. É, para saber o que que você está pensando. Agora, você viu o que que você falou agora, de um lado e do outro? Olha como o Brasil está polarizado. Isso é isso. Mas não é só o Brasil não, o mundo, né? É o mundo, os Estados Unidos também. Mas no Brasil isso radicalizou muito. Porque também é a nossa realidade. Brasil e Estados Unidos, essencialmente, radicalizou demais. Então é difícil, hoje no Brasil, você ser uma pessoa equilibrada, é criticado. Você tem que tomar cuidado, você não pode, é assim, ser equilibrada é tomar uma posição radical hoje. Isso não agrada ninguém. E, Luísa, você disse, mas vem cá, nem isso, nem aquilo. É outra coisa, mas não dá. Vira radical, ser equilibrada é radical no Brasil hoje. Oi, Kiki, mas é surreal. A gente tem que pensar que alguma coisa boa tem que sair disso tudo, né? Porque a gente não pode passar tudo isso como cidadã, como cidadão, como país, e achar que a gente vai continuar na mesma. Eu sempre faço essa pergunta, acho que a gente tem que esperar uma melhora, não é possível da crise tem que sair algo melhor e não pior. A crise é sempre uma oportunidade para a gente evoluir, né? Então, eu sempre acho que crise é o melhor momento para você evoluir como sociedade, evoluir como pessoa. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde, pelo menos, as pessoas deveriam, se não estão fazendo, deveriam, olhar mais para dentro, sabe? Ter mais tempo de... Falar, isso aqui não aconteceu à toa, entendeu? Assim, eu não consigo entender, eu não consigo achar que as coisas não acontecem por alguma razão. Eu sempre acho que você tem que entender o que eu vou... Sem querer ser poliana, mas assim, o que eu vou aprender aqui? O que eu vou tirar? Eu vou acabar essa... Eu vou acabar essa quarentena e eu vou voltar para a vida que eu tinha? Ninguém vai ser mais a mesma pessoa. Os nossos escritórios não vão ser iguais. A nossa vida não vai ser igual. Eu estava num Zoom com umas amigas de São Paulo, mulheres executivas de comunicação e marketing, e a gente estava fazendo dois minutos cada uma para dizer o que aprendeu na quarentena. Quando foi a minha vez, eu falei assim, olha, eu aprendi que eu gostava muito da minha vida, mas eu não quero aquela vida de volta. Eu não quero mais ficar pendurada em avião. Eu não quero me pendurar em avião, que a gente chama de fomo, tem uma expressão em inglês que é fomo, que é fear of missing out. Você estava sempre com a sensação que você estava perdendo uma coisa. Você tinha um coquetel para ir para encontrar uma pessoa aqui, mas estava acontecendo outra, eu que me devia entre mim e São Paulo. Eu estava sempre perdendo alguma coisa. e não ter essa sensação, estar aqui trabalhando mais do que nunca, mas trabalhando com paz, com tranquilidade, sem me deslocar, tem um valor danado. Eu acho que as pessoas vão aprender que as coisas essenciais que a gente perdeu, sabe, está mais perto da sua família. Eu tenho o privilégio de poder estar fazendo a quarentena com a minha mãe, com o meu marido, com a minha filha. E isso é uma benção, entendeu? É uma benção. É uma benção. Então, aproveitar esses momentos, porque daqui a pouco a gente começa a voltar para as suas vidas. E assim, quanto tempo eu não ficava três meses com a minha mãe tomando café, almoçando e jantando, né? Quanto tempo mais eu vou ter para isso? Então, a gente tem que aproveitar, olhar e perceber quais são os valores reais. Se a gente está falando do que você vai ser lembrado quando passar, perguntar para a gente também o que você está fazendo que vai fazer essa sociedade um pouco melhor? O que você está fazendo para ajudar quem nessa hora? Você está fazendo o teu papel, a gente está falando aqui de empresas, etc. Mas nós, como cidadãos, nós, como pessoas... Temos que fazer alguma coisa. A menção, entendeu? Isso não é comunicação só. Isso aí é ser humano. A gente tem que aprender alguma coisa. E eu acho que, assim, eu espero que todo mundo saia pelo menos repensando a sua vida. O que é valor verdadeiro, o que é importante, né? Porque é a sua própria reputação também que está em jogo, né, Marcia? Pois é, porque as pessoas têm... Exatamente o que eu acho que essa colocação sua é perfeita. Ninguém pode sair igual depois de tudo isso. Porque quem saiu igual é porque não pensou nada, não refletiu, não caminhou. E a gente tem que ganhar. Agora, um outro assunto que eu queria perguntar para você, porque você falou de escritório, né, de trabalho. Uma coisa que eu acho que vai mudar, e eu tenho conversado com várias pessoas, inclusive pessoas dos Estados Unidos, que as grandes populações, elas já mudaram no sentido de que viram que o home office funcionou. Não para todo mundo, mas para o emprego. Não, é para a atividade. E vai dar um downsize. As empresas vão diminuir de espaço físico. Aqui, qual é a sua experiência que você está vendo, por exemplo, a impressa, por exemplo, e outras empresas? E outras empresas. Vai acontecer isso, já tem gente devolvendo andares. O que eu decidi fazer foi esperar um pouco mais, porque quando eu voltar, a gente não vai poder voltar com todo mundo ao mesmo tempo. Vai ser muito fazeável. Pois é. E um distanciamento entre as pessoas que você também não vai poder caber, não vai caber todo mundo, porque você vai ter que dar pelo menos dois metros e vai precisar de espaço. O que eu notei, assim, a gente veio, acabei de fazer uma pesquisa com as minhas pessoas. Entre 80% e 90%, é interessante, São Paulo, 90% das pessoas não querem voltar para o escritório agora. Até gostariam de voltar ao escritório, mas não querem agora. Tem um filho em casa que ainda não vai voltar à aula e não querem voltar, estão inseguros em relação à saúde, à segurança mesmo. No Rio, 80%. 20% já disseram que gostariam até de voltar ao escritório. Talvez porque São Paulo tem muito trânsito, então está sendo tão mais produtivo ficar em casa e trabalhar que as pessoas não querem. Então, óbvio que a gente... A ideia é que a gente... Eu acho que os escritórios pós-pandemia, eles vão ser menos locais de trabalho diário para atividades como a nossa, que são prestadores de serviço. A gente não tem que apertar uma máquina... Você está presencialmente ali. Não. Até porque grande parte a gente vai até o cliente, o cliente vem ali, mas vão ser, na verdade, grandes showrooms, sabe? Que ele vai ter que transmitir a sua cultura, se você é mais cisuda, se você é mais moderna, se você quer espaços mais abertos, mas vão ser, na verdade, grandes showrooms do que você é com espaços para reunião, espaços para um monte de coisa. E não necessariamente para as pessoas irem lá trabalhar todo dia. Eu vejo que as pessoas vão trabalhar dois, três dias por semana no escritório, se muito. Vão tentar fazer um rodízio. A gente já vinha fazendo... Um rodízio. Já vinha fazendo uma experiência com home office, porque quando a gente mudou o nosso escritório de São Paulo, em janeiro, eu acabei de mudar. Se eu tivesse no escritório antigo, eu já tinha arrancado dois andares fora. Mas eu acabei de mudar, eu estar todo novo, eu não vou devolver, eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Mas, enfim, a gente... Eu... As pessoas vão provavelmente... Ali a gente já tinha feito uma experiência e funcionou muito bem. Eu já tinha... Esse escritório de São Paulo, ele já não acomoda 100% das pessoas. Se 100% das pessoas forem trabalhar agora, não tem lugar para todo mundo. Tem no sofá, na recepção, mas não tem mesa e cadeira de trabalho para todo mundo, porque já era uma prática das pessoas rodarem. Então, já não tinha mais lugar fixo, é o que a gente chama de free address, né? Tinha um monte de... Outback, sabe o que nem é o Outback da cadeira? Tinha vários para as pessoas fazerem reuniões pequenas, assim, quatro pessoas se reunirem, definirem lá o trabalho e saírem para trabalhar. Já era assim. Eu acho que agora não pode nem juntar quatro pessoas, né? Todo mundo tem que ficar muito longe. Então, eu acho que as pessoas vão continuar trabalhando em casa os próximos dois anos, vai. Assim, até... Eu acho que até o final do ano que vem não volta uma... Não volta. A Cláudia está dizendo que a gente tem uma excepcional capacidade de adaptação e é pura verdade. A gente sofreu na primeira semana para tentar entender os processos, depois processos mais simples, reuniões mais rápidas, ninguém se atrasa. Se alguém entrar um minuto atrasado, um minuto atrasado, entra quase ajoelhando do milho pedindo desculpa. Nesse início. Agora, todas essas ferramentas que a gente pode ter, Zoom, Tim, tem tanta coisa que pode fazer todos os seus encontros e reuniões online. Sim. E vai continuar assim por muito tempo, porque é mais produtivo algum... A gente está descobrindo que tem coisas que funcionam melhor todo mundo conectado online do que presencialmente e, principalmente, melhor que híbrido, porque, às vezes, você tinha duas pessoas entrando em... Pois é. Pobre, coitado. Não tinha jeito, ninguém prestava atenção, esquecia que a pessoa estava ali. Então, vai ter uma nova ordem, uma nova adaptação. O que eu sei é que, realmente, home office veio para ficar e acho muito difícil... Acho difícil, não. A gente não volta para aquele modelo... O ritmo não volta. Eu tenho ouvido muitas amigas que trabalham dizendo isso, não, eu não quero mais a minha rotina que eu tinha antes. Eu quero continuar com essa rotina. É óbvio que tem filhos pequenos que estão em casa e tal, tem outros, né? Mas quem já não está vivendo esse momento... Não, é muito confortável. Claro que a gente sente falta, eu sinto falta da coisa da coisa... Porque tem áreas, por exemplo, de criação. Você precisa... É difícil no Zoom. Você joga um e fala... Porque é muito educado. As reuniões online, deve estar falando do streaming, forçou as pessoas... O brasileiro fala todo mundo em bola, um em cima do outro. Isso forçou as pessoas a saberem ouvir e esperar o outro acabar para falar. Isso em reunião, imagina. Em reunião brasileira, vai melhorar, né? Mas agora você vai deixar o áudio. Não, você fecha e deixa a pessoa falar, entendeu? Deixa o outro falar. Depois disso, eu acho que a gente vai criar hábitos de tentar ouvir mais o outro, deixar um falar o outro. Acho que a gente tem mudanças de hábitos profundos, profundos, que a gente só vai perceber quando a gente começar a voltar. Hoje a gente intui que isso já mudou, e já mudou mesmo. Mas, assim, é inequívoco. Não tenho dúvida que a nossa forma de viver, a gente não vai saber mais nem como a gente vivia antes. É verdade. Até porque tem uma coisa que o deslocamento das pessoas ao trabalho era uma coisa, às vezes, As pessoas perdiam muito tempo para chegar aonde trabalhavam. Então, essas pessoas... São Paulo, então, a gente mudou de escritório porque onde eu estava na região ali da Juscelino com Faria Lima, as pessoas levavam, às vezes, duas horas para ir e duas horas para voltar. Eu fui para Pinheiros, verei Rips, e nem aproveitamos. Mudando em janeiro, em março, já não estávamos mais lá. Isso era uma coisa muito difícil para uma pessoa saber que vai voltar, não vai querer voltar. E outra coisa também que eu ouvi, você que tem uma empresa com muita profissão, uma amiga minha falou, imagina, tem que botar agora nas maias, nas regais, aquele vidro, aquele blindex ou aquele plástico sempre parando. Ou não, depende da distância. Se você botar dois metros de distância, não precisa. O maior problema é se você botar mais perto, tem que botar o vidro. Tem que botar, né? A gente está fazendo já, eu tenho já um comitê só para retorno, chama o comitê de retorno ao escritório. Márcia, é uma loucura a quantidade de coisas. Você não pode imaginar as recomendações, até porque o STF julgou que se uma pessoa pegar covid no trabalho, isso é acidente de trabalho, isso é responsabilidade do empregador. Então, as empresas estão, por isso que eu acho que muitos dos twitters, porque é tanto trabalho, tanta coisa para você voltar, que para quem pode trabalhar de casa, é melhor deixar em casa. É muito caro, dá muito trabalho. As empresas, né? A segurança do funcionário da empresa. Exatamente, porque é o elevador, é o prédio. Então, tem uma série de protocolos do tipo, quem limpar banheiro não vai poder tocar em comida. Então, assim, aquela copeira nos escritórios, imagina a empresa menor que tem uma secretária, um médico, tem uma secretária, ela mesmo que passava no banheiro, ela não pode, pegava água, café. Não pode. Tem que ter janela. O grande problema, eu estava vendo na matéria do Washington Post, o lugar, quando você está ao ar livre, quando você não tem tanto risco de contaminação, distanciamento e ar livre e lugar arejado, e eles colocam que os lugares mais difíceis e mais propícios à contaminação e que vão demorar mais a voltar são escritórios, igrejas, lugar fechado onde você tem ar-condicionado. Entendeu? Se você não tiver lugar arejado que tenha muito vento, a chance de contaminação é altíssima. Então, isso tudo não acha que impacta na vida das empresas e das marcas e isso tudo assim. Claro. O que você acha que as empresas vão fazer? Tem empresa que a gente atende que já está voltando a diretoria, a diretoria vai voltar e eles já decidiram que os funcionários da administração não voltam mais. Eles vão trabalhar de casa, vão dar as estruturas, porque a administração da diretoria é muito mais fácil do que a da grande massa. com certeza. O Kiki, você sabe que eu estava pensando? Além disso, tem as viagens corporativas, pegar avião, já é uma dificuldade. Diminuir muito. Parar e pensar como é que vai ser o setor de turismo de negócios, o turismo em São Paulo é um turismo de negócios, aviação comercial, são setores que já estão e vão ser profundamente afetados com isso para depois, para depois. Exatamente. Mas isso agora. Hoje eu recebi uns vídeos de aberturas de shopping, o trabalho que é com o shopping abrir agora, o número de pessoas. O protocolo, todos os protocolos. Eu acho que é deficitário, eu acho que é deficitário, mas é o protocolo que precisa ser. Tem que ir abrindo, porque a gente precisa ir voltando a vida. Claro, mas é complicado. Julgar se está cedo ou não, não cabe a gente, cabe às autoridades. Mas o que mais me preocupa, ontem eu vi uma entrevista do Temporão na Globo News e ele falando que ele particularmente era contra a abertura ainda, ele acha que era cedo porque os números... Quem eu não peguei quem? O Temporão, o ex-ministro da Saúde. Ele achou que estava um pouco cedo, mas ele falou assim, mas se eu olho os shoppings, os shoppings estão todos seguindo protocolos muito rígidos, é tudo muito clean. Agora e o comércio de rua? Aquelas coisas, as pessoas se amontoando ali. Então, como é que você comunica? É complicado. Eu tenho clientes de varejo que precisam, uns voltando, outros são e-commerce, e-commerce está vivendo uma fase maravilhosa, tem setores que estão vivendo realmente uma bonança. É isso, o mundo está... O equilíbrio disso é que a gente vai ver. É um novo normal que a gente está chamando. É, o novo normal. A Marquise chamou de next normal. Eu achei interessante, até anotei. Eu até anotei isso aqui. Eles chamaram de next normal. Deixa eu ver onde é que eu anotei. Novo normal. É, que não é nem o novo, é o próximo normal. O próximo normal, eu achava que era... Não, tem o novo normal que a gente fala, mas assim, que as marcas, as marcas que mais cresceram foram as marcas que se posicionaram nessa pandemia. A falta, assim, ajudando as pessoas, assim, dobraram as pessoas. Eu estou procurando a Bada McKinsey aqui, que eu achei sensacional como é que ele chamou de... Mas já perdi, como é que é? Já nem acho mais. Mas era uma... Assim, as campanhas, assim, não sei, mas eles chamaram de o next normal, que é realmente você saber como é que você vai viver de verdade, né? O que você vai valorizar. É isso que a gente está pensando. Qual é o consumo? Qual é a... O que faz sentido, né? O mundo, depois que dá uma parada dessa, você acha que você vai valorizar tudo que você valorizava antes? Porque depois você pode ser privado em cima da hora, né? Eu acho que o ser humano não muda totalmente e ele muda durante a pandemia porque ele fica com medo, refleteio, reflexivo, todas aquelas coisas, né? Mas depois também nem mudaram, nem deram essa parada de cabeça. Mas não dá pra gente pensar que tudo vai continuar e tal, né? Que não dá mesmo. Eu acho que tem mudanças de comportamento... Eu acho que tem mudanças de comportamento que vieram pra ficar mesmo. Sabe? Você estava falando do streaming, né? A gente vai viver tanto tempo que entretenimento, entretenimento é uma... Assim, todo teve que virar streaming. Eles agora têm que achar qual é o modelo de negócio pra eles ganharem algum dinheiro, shows, etc. Você começa a ver... Vai colocar a fórmula. Eu acho sensacional, por exemplo, a gente ter acesso a conteúdos agora, todo mundo ter acesso a conteúdos, que a gente teria muita dificuldade. Por exemplo, o Harari, que escreveu Sapiens, né? Ele, hoje, você pode participar de webinars com ele, que o mundo inteiro pode acessar no mesmo horário, que senão ele estaria circunscrito a um auditório, que nem quando Obama veio aqui, só o pessoal do Santander era assistido. Hoje, está tudo transmitindo. Você pode ter acesso gratuito a muitos desses eventos. A gente, a população está tendo acesso a palestrantes e pessoas que jamais seriam pensadas antigamente. Essas lives com os artistas todos, né? Da casa, começou com a bagunça da Ivete, lá da cozinha, depois o outro. Isso vai criando uma conexão, que eu acho que isso é o papel da comunicação, e as marcas e as empresas, uma conexão muito verdadeira, porque não tem como você se esconder, não dá para botar tanto marketing em torno disso, né? É aquilo, é aquilo, porque é isso, o streaming está lá na cara, é a pessoa, você pode organizar, fazer um personagem, mas isso cai muito rápido, entendeu? Cai muito rápido. E tem uma coisa, né, Kiki, as pessoas estão dentro das suas casas fazendo, então já criem uma ligação e uma intimidade com quem está assistindo muito maior. A pessoa que está fazendo um show não está no palco, ele está dentro de casa, né? Nós aqui estamos conversando dentro de casa, cria uma sensação mais de aldeia, vamos dizer assim, nós estamos mais conectados. O mundo dentro, de uma certa forma, ficou pequenininho, né? Você está em qualquer lugar, você está em qualquer lugar, eu não consigo ler... dizendo que os museus também estão abertos atualmente, claro. Todas as óperas, tudo, Óperas, musicais da Broadway, musicais da Broadway. Nunca botaram, nunca disponibilizaram. Isso eu falo. A gente está tendo uma democratização de conteúdos que é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. Não sei se depois vai ser assim, mas o que eu estou vendo é que, num primeiro momento, está tudo aberto. Globoplay, voltando às novelas antigas, a sinal aberto, a Netflix, a banda, para que as pessoas possam acessar, fizeram uma mudança tecnológica lá. Então, eu acho que todas as empresas, de certa forma, se adaptaram, eu acho que isso perceberam, para servir as pessoas. Então, isso você vê, as empresas de telefonia, claro, abrir o sinal de Wi-Fi em comunidades, para que as pessoas possam estudar, e mil coisas. O que a gente viu foi um papel, realmente, das empresas, de cidadãs. Elas passaram a pegar o negócio delas e transformar em alguma coisa que pudesse fazer a diferença na sociedade. É isso que a gente está falando de propósito, reputação, porque fica botando esses nomes todos, mas, essencialmente, o que elas fizeram foi pegar e sentir que elas tinham um papel nesse negócio. Elas tinham um papel de verdade com aquela... Mas não mais só com os consumidores, mas com a sociedade toda. Então, não dane-se aquele bloqueio, só abrir o sinal para todo mundo, não é só para sentar. E, no fundo, ao fazerem isso, eles estão realmente criando para a própria marca uma situação muito positiva. É isso, é a reputação, é construir essa reputação. As pessoas realmente perceberiam, eles têm um papel na sociedade, entendeu? Então, essas empresas que se fizeram presente na vida das pessoas, trazendo benefícios reais, porque isso, quando vem naquela conversa toda de papinho de marketing, não sei o quê, falaram benefícios... Ninguém conseguia entender como é que era, entendeu? Ninguém conseguia concretizar na vida das pessoas o que era aquele discurso marqueteiro. Hoje, é muito claro essa etapa de propósito, de... Assim, virou real, virou real. Qual é o seu propósito? Você faz por quê? Tá, eu sou uma companhia de telefonia, eu dou acesso à internet para as pessoas... Tá, como é que você pode realmente botar o seu propósito, a sua visão? Não, você faz o quê? É só isso? Não, eu conecto pessoas, então eu conecto pessoas. Como é que na prática? Abrir meu sinal. Todo mundo daquela comunidade vai ter acesso ao Wi-Fi e vai ter internet, banda larga de graça, porque eu vou abrir meu sinal, vou fazer isso. Globoplay, vou dar meu conteúdo de graça e abrir meu sinal para todo mundo. É o que eu faço, mas hoje isso virou um serviço para a sociedade, porque está todo mundo em clausurado, precisa dar entretenimento. Entendeu? Muda, muda, não é mais assim, eu estou vendendo alguma coisa, eu estou servindo. Eu achei isso uma das grandes coisas que aconteceram, uma das grandes coisas que aconteceram nesse sentido de conscientização, de mudança de mentalidade. A gente precisava ter essa mudança de mentalidade para que as pessoas pensassem um pouco maior, não só assim, aquela coisa mercantilista. acho que é uma nova ordem econômica que se concretizou, um novo modelo de capitalismo que principalmente no Brasil era ainda muito incipiente, e aí se a gente falar de comunicação, mesmo que as empresas fizessem, e eu acho que muitas já faziam, eu mesmo acompanho vários clientes meus, não havia um anseio de ninguém, nem da imprensa para noticiar, nem da sociedade, achava, se eles estão fazendo isso de marketing, eles estão fazendo isso para se promover. E muita coisa que eu tive que fazer durante esse período, esses três meses, foi orientar a cliente para não parecer que as ações que eles estavam fazendo fossem oportunismo, porque é muito diferente. E isso é uma coisa perigosa, que também pode despertar no público em geral, você tem toda a razão. Então, a gente teve muito cuidado de que as ações não parecessem um oportunismo de marketing, porque não adianta assim, vou dar álcool gel, vou dar no vinho, não. O que aquilo tinha a ver com o negócio deles? O que efetivamente você tem como papel? Então, você pega, por exemplo, uma ação que eu vi que a Inédita precisou inclusive ter aprovação no Cade, aí não é nem só uma ação de comunicação, é uma ação real de empresas como Pepsi, Ambev, Coca-Cola, concorrentes, o Cade teve que autorizar. Para eles fazerem um investimento do pequeno varejo, para o pequeno varejo ter oportunidade de vender online. Tem uma outra empresa, sabe a Malve das camisetas, que faz camisetas, aquela marca Malve? Lá do Sul, a fábrica deles é em Jaraguá do Sul, lá acho que é Santa Catarina. Eles, a preocupação deles foi o seguinte, eu não quero mandar ninguém embora e não quero fechar minha fábrica. Então, quem que vai ficar comprando? A maior parte dos clientes para quem eles vendem são pequenas lojas pelo interior do Brasil, ninguém está em shopping, ninguém tem e-commerce, se não tem nada. O que que eles fizeram? Primeira coisa, pegaram a produção da fábrica, pararam de fazer camiseta, transformaram a produção inteirinha em avental e máscara. Eles tinham 4 mil funcionários, não queria demitir nenhum. Ali é uma região de confecções, então aquelas facções, aquelas costureiras todas. Não deram vazão com as 4 mil deles, porque de tanta máscara e avental, subsidiaram o custo para vender para hospitais, para movimentos e tal, prefeituras. contrataram toda aquela mão de obra que ficou desempregada porque a produção de roupa parou das facções, mais 4 mil e fizeram uma coisa mais legal. Em vez de doar, eles produziram a parte da frente da máscara e o elástico e doaram para costureiras para que elas terminassem de costurar e elas vendessem. Então, eles geraram renda também, não só para quem eles contrataram, mas para um monte de costureira que estava parada sem ter o que fazer e não tinha nem dinheiro para comprar pano. Então, eles pegaram, fizeram, todo pronto, só deram para ela terminar e vender pelo preço que ela quisesse vender. Quer dizer, é uma situação criativa e colaboradora. E que a empresa, exatamente, a empresa se coloca parceira ali, é uma ação de comunicação com aquela comunidade em volta ali da fábrica dele, pegou o varejo todo, digitalizou, eles pagaram para os clientes dele, daquelas lojinhas de Malve lá no interior, pegaram a loja e botaram a loja imediatamente no e-commerce, ensinaram, digitalizaram, botaram no site, fizeram tudo. Então, é uma outra forma de fazer, em vez de dar, entraram também nas coisas de máscara, entraram também naquilo. Mas fizeram uma produção, mas fizeram, mudaram o negócio deles para estar atento ali àquela comunidade. Então, é uma forma de você também proteger o seu ecossistema e continuar, porque é uma outra forma de ajudar. Não é só doar, é além de doar, você fazer as pessoas produzirem, se sentirem parte, ninguém precisa receber só R$600,00 ou uma cesta básica. Pode continuar se avaliando. É a capacidade de produzir. É verdade. Isso aqui que escreveu que eu não consegui ver, que falou assim, o brasileiro, agora, entendeu melhor a palavra solidariedade. É verdade. Essa foi uma coisa que vivia um pouco assim, não era assim tão presente. Agora as pessoas estão entendendo que tem que ser solidário. E que isso faz parte da sua vida, isso é o teu dia a dia sempre. E faz diferença na comunidade se você tem uma ação solidária. É que a saúde, a saúde é que tem que ser coletiva. A minha saúde depende da sua saúde. Eu estou batendo muito nisso aqui, sempre nessa tecla, porque eu acho que a gente precisa entender que todo mundo para estar bem, você não quer ficar doente, com o seu entorno, todo mundo tem que estar bem, não é só você. Não adianta você se fechar no lugar, achar que você vai ficar bem. Se ninguém tiver a oportunidade de ter saúde também do seu lado. Tem que entender isso. Não, e Márcia, eu acho que tem uma coisa que é importante, eu vi algumas empresas comunicarem isso, principalmente empresas de saúde, eu gostei da forma como eles... Porque cada empresa, dependendo do seu negócio, foi para um caminho de comunicação nessa pandemia que, bem interessante, alguns foram para a conscientização da população, de ficar em casa, pedindo para ficar em casa e tal. E os veículos de comunicação fizeram esse papel muito bem, foi a missão deles, informar e conscientizar. Foi a forma de dentro da essência deles, é o propósito, literalmente é o propósito de uma empresa jornalística, orientar, conscientizar, mesmo levando todas as críticas possíveis que a gente sabe. Então, eu vi uma empresa fazendo uma campanha que era isso, mostrando que, ao ficar em casa, você estava ajudando a não proliferar a doença e que isso é mais importante do que... Quando você vê, por exemplo, agora que abriu no Rio de Janeiro, um bar fechar, botar barril fingindo que não tem nada, está rolando uma festa lá dentro e as pessoas estão lá bebendo sem nenhuma consciência, cadê a sua... Isso é reputação, isso aí é uma... Isso aí vai ficar, ferir para muito tempo para as pessoas conscientes, que aquele determinado bar não é socialmente responsável, entendeu? Ele não é. Ele está ali preocupado em ganhar dinheiro e em faturar, né? E eu vi o Léo comentando que a escassez é a mãe da criatividade, e é verdade, né? Quando você não tem todos os recursos, quando você tem poucos recursos, você tem que estimular muito mais a criatividade do que quando o dinheiro está sobrando. e eu tenho visto isso acontecer na prática com essas organizações. Olha, Kiki, eu acho que você deu um panorama importantíssimo aqui dessa questão de comunicação, das empresas, propósito, reputação. Acho que a gente falou sobre esses temas que são importantíssimos, que é uma conscientização não só para as empresas, mas para nós, que somos consumidores, né? A gente precisa também ter muito claro tudo isso. Só ficou faltando falar uma coisa aqui, Kiki. Eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada. Como é que isso para você, espiritualmente, você se recolheu mais, se rezou mais? Olha, eu... Bom, eu já sempre orei muito. Mais, bem mais. Domingo é dia de maravilha. E assim, essa coisa também que você falou do streaming, da mesma forma que a gente tem acesso a todos os conteúdos, eu passei a ter acesso simultâneo, e depois assisto gravado a todos os cultos que eu queria da minha vida, de todos os pastores que eu queria ouvir, os pensadores, que antes eu estava olhando a minha igreja. Domingo, ele não viu o outro, né? Claro. E aí, talvez, achasse uma pregação, uma homilia parada e tal. Agora, eu consigo assistir todo dia uma pregação, todo dia uma homilia, consigo ver alguns rabinos super interessantes. Então, assim, eu tenho uma... Eu sou protestante, sou presbiteriana, mas de cristã, a turma orienta a gente como cristão, vida e cristão. Então, tem uns rabinos incríveis, tem uns pastores incríveis e alguns padres também que eu assisto com a minha mãe. Então, é muito... Está sendo uma outra experiência incrível, assim, todo domingo eu sento com a minha mãe para a gente assistir o culto de manhã e de noite. Ela já pergunta assim, que igreja você quer ir hoje? Aí, ela gosta dos específicos e aí, um é o Léo que está aí que eu já vi me escrevendo. Aí, ela... O Léo é mais pé no chão, vamos assistir o Léo. Na minha igreja, ela gosta de um. Quem vai pregar? É o fulano, eu falo, eu não sei, mãe, vai depender, eu tenho que ver quem vai pregar. Tá bom. Se for aquele, eu não quero não, eu quero aquele. Mas é, mas você sabe que isso deu uma... Está sendo muito bom. Ó, já vai acabar e vou ter que me pedir. Mas isso, a resposta é sim. Eu passei a ler mais a Bíblia, eu passei a ter tempo de ler mais a Bíblia, eu passei a ter tempo de louvar mais. Eu estou fazendo... Kiki, olha só, gente, eu quero pedir desculpas a vocês porque ele me prega uma peça aqui. Porque quando ele diz que vai acabar, ele de repente acaba antes de ter até um minuto. Vamos ver se a Kiki está aí de volta para ela só se despedir. Hein, Kiki? Cadê você? Ah, meu Deus do céu. Cadê Kiki? Só para a gente se despedir porque caiu aqui. Agora entrei. E aí, eu falei, acho que acabou o tempo. Acabou, assim, faltando um minuto. Dava para você se despedir. Então, eu vou pedir essa despedida aqui, por favor. Então, tá bom. Então, ó, primeiro eu queria super agradecer, foi um papo ótimo. Eu acho que eu nunca conversei sobre coisas de comunicação de uma forma tão leve, tão real, assim, sabe? Tão concreta. Porque normalmente eu estou naqueles fóruns de comunicação fazendo apresentação para cliente, né? Fora isso, quem é que aguenta conversa de comunicação? Foi super interessante. Mas, assim, eu consegui falar de coisas que são o meu dia a dia de trabalho de um jeito que pareceu, pelo menos para mim, assim, muito concreto, que deu para interessar as pessoas. Eu fiquei muito feliz. Obrigada pela entrevista. Você conseguiu esse feito. Fazer achar que isso teve interesse para a maioria das pessoas, né? Isso é a entrevistadora que é muito boa. É isso. E a entrevistada também, que tem muito conteúdo. Ó, adorei. Também. Obrigada, Márcia. Eu mando os links todos para você. São interessantíssimos. Eu vou te mandar os padres. Vai mandar. Hoje eu soube que o Fábio de Mel faz live 11 horas todo domingo, né? Eu não sabia. Então, já vou avisar a minha mãe. também. Tem Padre Almarro, Padre Elapanto, Alexandre Patioli. Tem vários. Ótimo. Vai mandar. Vai mandar que eu vou assistindo também. Fica gravada. Eu vou assistindo todo dia. Vamos fazer essa troca, tá bom? Então, beijo. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada. Vai, beijo. Tchau. Tchau. Gente, olha só. Eu quero dizer que amanhã nós vamos ter aqui uma sexóloga. Flávia dos Santos. Ela mora na Colômbia. É um show. Ela vai falar sobre o livro dela que se chama, o último livro que ela lançou, Desejo. Na verdade, é a falta de libido que está acontecendo que a maioria dos clientes do consultório dela, jovens ou mais velhos, só falam nessa questão da falta de libido. Então, nós vamos falar amanhã sobre o desejo com a Flávia dos Santos que vai estar lá na Colômbia. Ela é brasileira, carioca. que nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante também na vida das pessoas. Então, tá bom, gente? Um beijo grande. Eu volto amanhã, tá bom? Com a Flávia dos Santos. Tchau. 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 Tchau.